Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Para não morrer, porque ir cair, nós morre, né? Então vamos lá com muito cuidado. Não tem nada a ver com Sonic At-21, né? Completamente diferente aqui. Mais complicado. Mas vamos lá. Matar esse chefe. Ele não pode ficar vivo, porque ele é mau. Aí conseguimos jatar um tapa. E sei como o Sonic At-21 tem um... Dreamcast, né? Acho que é Dreamcast. Não me lembro. Nós temos que estar a quatro tapas. Ele me acertou. Esse cara é chato, ele acertou. Ele quer meu corpo no socorro. Sonic, salva um mundo. Vamos lá. Socorro. Nós... Que azia, socorro. É, agora vamos ter que estar o segundo tapa. Vamos rumo ao segundo tapa. Vamos matar esse boss no próximo... Boss? Não. Chefão. Ele não pode ficar vivo. E logo, logo nós chegamos ao final desse... Gameplay de Sonic At-21. Vamos ver aqui em cima, né? Opa, opa. Vamos lá. Muito coitado, né? Opa. Aí, agora a gente chega lá nele. Só os voos aqui. Ah, chegamos. Vamos dar um Hadouken aqui nele. E ele já levou o segundo tapa. Ele perde o ponto. Ele recupera. Que é o ponto fraco. Nele é ali. Lá vamos nós no terceiro tapa. Terceiro ou último. O penúltimo tapa. Vamos por aqui. Cortar caminho, né? Opa, aí vai. Talie Sonic. Uhul. Ele tá muito longe da gente. Ah, eu vou morrer. Ufa. Também que eu saio uma faísca. Então, por ele aqui, né? Pô, conseguiu aquele tornado. Aê, chegamos. Apertar aqui o botão por garantia, né? A garantia que nós vamos certar ele. Isso. Agora nós vamos ir pro último tapa. Porque o Saipa é o último tapa. São quatro tapas. Cinco anos. Nica de vento. Combinei. E pra perceber, vai ser complicado chegar lá. Ai, ai. Cair é morte. Então, tomar muito cuidado. Porque cair é morte. É game morte. Game over pra vocês, jogadores. E ele atira na gente sem dó. Isso é sacanagem. Vamos lá. Vamos subir aqui. Uhul. Cair. Ah, eu não posso morrer. Vamos lá. Ah, peguei. Ah, a Krita fez uma menininha. Uhul. Morreu. Legal. Destruímos o caos. Nós é ninja. Passamos o segundo chefão. O segundo mundo. Segundo mundo. A segunda quadra de mundo no Sonic. E agora, pessoal? Vamos tirar? Tchamos, tchamos, tchamos um S. Um S. É nóis na fita, pô. Vamos lá. Olha, o Sonic loading, né? E aqui tá a turma da batatinha falando. Esperando o Sonic saindo do lado do planeta. E esse tá aí... Espera aí não. Tu brago negro. E aí tá as faces que eu já passei, né? Aí tá o Sonic. E o Miles tendo de costas. Tem que tomar coitado do tanto de costas, né? Sabe o que pode acontecer. Aqui tá o Miles falando. Eu não sei o que ele tá falando. Ele tá falando de abobrinhas. E aí tá o monstro que nós temos que destruir. Mas uma coisa que eu não entendo. Não entendi. Cadê o Eggman? Tinha que ter o Eggman. Um jogo sem Eggman não é jogo. E ele foi porque ele não conseguiu pegar a Esmeralda. Aí vamos ver o que esses dois Miles vão falar sobre isso. É, vocês têm razão. Não sei o que vocês falaram. Vem lá e vejam o que vocês falaram. Eu vou pegar a Esmeralda para destruir ele. Brá, 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 brá. E brá. Nem entendi na V. Que legal. Preciso expor uma legendinha aqui embaixo. O Sonic pequeno faz isso que não fala. Não tem voz. Lá vamos nós. Quando esses dois... Pamonhas ficam aí. Se não gostou. Ninguém pode falar mal sobre o Sonic. Então pessoal, vocês que gostaram do vídeo já sabem. Cliquem no joinha. Comentário. Não gostaram do vídeo. Texto negativo, mas comentem. Sejam homens. Não sejam vadias. E só isso. E até o próximo vídeo. E eu fui. O novo mundo. O novo portal. O novo portal.